Fala meus queridos, como que vocês estão? Eu sou o Rádio, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. No vídeo de hoje nós iremos falar aqui de como o Hi-Fi Rush, que é o jogo que saiu aí também agora, está humilhando em alguns sentidos o Forspoken, que basicamente saiu junto com ele, né? Saíram muito próximos um do outro. E vamos falar o que está acontecendo aqui em relação a esses dois jogos, que estão sendo muito comparados, tá? E isso mostra o quão mal foi o Forspoken, tá? Em relação, quando a gente olha para o Hi-Fi Rush, simplesmente isso, tá? Então antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Lembrando a todos que a nossa caixita dos jogos Soul já estão disponíveis para você adquirir. Vem Blues, Action Figure, Cubinho, Imagem Geradeira. Então acessem o meu link na descrição e participe do nosso grupo de promoções de jogos. A gente sempre está postando as melhores promoções de tecnologia também, consoles, etc. Está tudo aí na descrição, rapidinho, para vocês acessarem. E vem comigo para o vídeo. Então, qual que é a parada em relação ao Forspoken e o Hi-Fi Rush? O Forspoken e o Hi-Fi Rush saíram juntos, né? O Forspoken, ele não conseguiu entrar nem no top 10 da Steam, basicamente, em vendas. E ficou bem abaixo ali do esperado, né? Entretanto, o Hi-Fi Rush, assim que lançou, ele entrou como um dos jogos mais vendidos da Steam. E o que é muito curioso, pelo fato de que o jogo está no Game Pass, né? Mas muita gente foi lá e decidiu jogar o jogo pela Steam, comprar o jogo pela Steam mesmo. E o jogo vendeu muito, apesar de ainda estar no Game Pass. O que eu achei muito estranho. Estranho não, né? Mas eu achei um feito muito interessante. Eu acredito que muita gente deve ter testado pelo Game Pass. Como é que lá fora é um pouco mais barato, ele está sendo vendido por 30 dólares, a metade de um full price. Mas eu tenho certeza que muita gente testou, achou o jogo legal. E falou, pô, vou dar um suporte para os devs aqui e compraram na Steam. Então, tem muita gente que também compra na Steam, simplesmente porque é a Steam. Eles não querem ter em outro lugar, né? Isso aí também acontece muito com a Epic, por exemplo. E acontece com a loja da Microsoft. Mas ainda assim é muito interessante esse efeito que o Rafa Rush conseguiu, primeiramente, né? Segundamente, nós temos aqui uns dados do Bendy Sales aqui. Que ele mostra alguns dados de indústria, etc, né? E a gente tem muitos desses dados na Steam. É muito fácil você conseguir acessar esses dados, enfim. E o Rafa Rush, ele ficou aí nessa última semana em oitavo lugar. E, né, ele nos rankings ali de lucros, né? De lucros, não, de vendas mesmo, de dinheiro, assim. O Rafa Rush, ele ficou acima do Forspoken, que está sendo vendido a full price. Ou seja, o jogo sendo vendido a 30 dólares nessa semana de lançamento junto com o Forspoken. Ele lucrou, ele ganhou, vendeu, né, em questão de dinheiro, mais que o Forspoken. Então, basicamente, ele vendeu mais que o dobro de Forspoken pra poder conseguir bater, né? Os preços ali do Forspoken em questão de grana arrecadada aí. Ou seja, né, olha isso que absurdo. O jogo, muito mais barato, conseguiu ultrapassar o Forspoken. E o porquê que isso é meio que uma humilhação pro Forspoken? A gente sabe que o Forspoken, ele é um jogo que, né, tem muitos probleminhas ali. Desde a demo ali, quando a gente pôde observar que era um jogo muito genérico. Era um jogo enjoativo, né? Eu tô ali na minha jogantina, tô jogando um negócio bem arrastado. É cansativo, é um jogo cansativo. O Hifer Rush, ele já foi mais ali, pegou ali, já colocou um hack and slash ali. Fez um jogo nos moldes mais clássicos. E colocou um combate muito bem feitinho, um ritmo. E a galera fissurou no jogo, né? E o jogo conseguiu superar, na minha opinião, né? Em questão de diversão. E pra mim, jogos tem que ser diversão acima de tudo. O Forspoken, tá? E aí, porquê que isso é muito, muito absurdo, tá ligado? Pelo fato de que o Forspoken, ele gastou muito, meu amigo. Mas muito, muito dinheiro com marketing. Cara, não tem como. Muitas empresas gastam, às vezes, até uma quantidade parecida pro desenvolvimento do jogo. Só com marketing, tá? E o Forspoken, desde quando ele foi anunciado, ele aparece em eventos, ele aparece em muitas coisas. Eu critico, geralmente, o marketing da Square, porque tem jogos da Square que ela ignora o marketing. Teve jogos ali que saíram no PC e a Square não falou nada. Que foi o caso do New World's End With You. Então, assim, tem alguns jogos que o marketing da Square é nulo. Entretanto, Forspoken é um jogo mais sério da Square, né? Ela tava levando esse jogo mais a sério, eu acho. Tipo um Final Fantasy. E tava investindo no marketing. Tanto que, antes, mais... Aproximando mais as semanas de lançamento, a maioria dos vídeos que eu assisti aqui no YouTube, por exemplo, Às vezes, era vinculado a um anúncio de Forspoken antes do vídeo. E aí eu falei, cara, dessa vez eu tô vendo realmente um anúncio da Square em relação a jogo. Então, teve um grande investimento no marketing. E aí veio o Half High Rush. Foi anunciado no mesmo dia, lançado no mesmo dia. Zero gasto de marketing. Não teve gasto de marketing pra esse negócio. E vendeu, tá vendendo agora, né? Mais que o Forspoken. Tá lucrando mais que o Forspoken. E assim, mesmo se ele empatasse com o Forspoken, ou ficasse, sei lá, na metade ali, ou perto do Forspoken, ainda era, sim, um sucesso. Porque o Forspoken gastou muito dinheiro em marketing. A economia que o Half High Rush teve, simplesmente sendo um jogo legal, lançado de uma forma interessante. Ele lançou no Game Pass, o que possibilitou muita gente de testar o game e compartilhar ali a qualidade do jogo no boca a boca. O que, pra mim, foi o que fez a galera comprar na Steam. Foi o marketing do pessoal. Foi aquele marketing boca a boca. E isso é muito legal. E a gente vê diversos jogos da indústria que fizeram sucesso dessa forma. Falei do Apex. O Demon's Souls, por exemplo, e o Dark Souls. Foi isso, cara. Foi um sucesso no boca a boca. Claro que isso levou muito mais tempo, no caso do Demon's. Mas foi esse sucesso. E é muito interessante como ele funciona quando é um joguinho divertido, bem feito. Tu lança, a galera vai divulgar o negócio. Vai falar do jogo. E foi lançado de uma forma muito acessível, que foi no Game Pass. Então, eu acho que foi uma jogada de marketing genial. Não teve marketing, mas teve a jogada do marketing, sabe? Do Hyrule Rush, desse jeito que ele fez e funcionou muito bem. Os caras confiaram no game, lançaram e acabou, né? E aí o Forspoken tá ali, a ver navios. Entretanto, meus amigos, vale mencionar que eu acredito que o Forspoken, mesmo essa semana de lançamento, veja bem, o Hyrule Rush superou o Forspoken nesta semana em questão de dinheiro. Na questão geral, acredito eu que o Forspoken superou em vendas, tá? Por que eu falo isso? Pelo fato de que a gente pode ver lá pelo Steam Shirts. A gente consegue ver quantas pessoas estão jogando. Embora o número de pessoas jogando o Forspoken e o Hi-Fi sejam muito parecidas, o pico de pessoas jogando o Hi-Fi e o Forspoken são bem diferentes. O Forspoken teve um pico de 12 mil pessoas, o que mostra que teve mais pessoas jogando na semana de lançamento. O Hyrule Rush não teve este pico de jogadores. Isso pode ter outros fatores, mas eu acredito que não. Eu acredito que é realmente isso. É porque tem gente que compra e não joga. Tem gente que jogou, talvez, no Game Pass e comprou no PC para dar um suporte. Mas eu não sei se são números tão expressivos assim que fizeram isso e não jogaram o game pela Steam. Não temos esses dados, né? Mas se a gente for ver, talvez, no geral, em questão de pré-venda e tal, o Forspoken conseguiu mais vendas ali no geral. Mas lembrando, querendo ou não, é a mesma semana, basicamente, de lançamento dos dois jogos. É um colado do outro. Querendo ou não, o Hyrule Rush está muito na frente. Só pelo marketing. Foi o que eu falei. Então, é muito louco isso que aconteceu. E, basicamente, é isso, meus queridos. Eu falei na minha review do Hyrule Rush. Será que a gente vai ter mais esse tipo de espécie de marketing? Lançar jogos avisando na hora, no evento, e já mandando a galera ir lá jogar e conferir. E a galera já vai compartilhando rápidas informações ali. E quando o jogo realmente é bom, o negócio já pega, a galera já vai começar a jogar e comprar. O Apex funcionou, esse jogo funcionou. Eu acredito que se o jogo for bom, talvez funcione. Mas eu não sei se isso vai se tornar um padrão. Mas é uma jogada interessante. Enfim, eu fui por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, um abraço, um beijo pra pôr. Até a próxima. Tchau.